Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Existem chefes aí que são simplesmente mega ultra fucking hard de conseguir derrotar. Você fica até na dúvida falando, caraca, será que eu tenho que lutar com esse chefe? Será que isso aqui agora, esse momento está certo? Pois é, entretanto existem outros chefes que não são só difíceis de derrotar, na real eles são impossíveis mesmo. Existem chefes aí que alguns jogos colocam como uma batalha sem sucesso, que você não consegue derrotar de forma nenhuma. Algo que já está colocado ali, scriptado dentro do jogo para isso acontecer, para você não conseguir vencer. E se tornando isso daí algo que faz parte às vezes até para você conseguir prosseguir na história. Então, é algo que às vezes é necessário e acontece bastante em alguns jogos. Então vamos falar de chefes aqui que você enfrentou e você não derrotou e você nunca vai derrotar. Pelo menos não nas dadas condições que eles foram apresentados. Então antes de começar o vídeo, sempre aquele pedido de ajuda, like, se inscreve aqui no canal. E minhas redes sociais estão aí na descrição, Twitter, Instagram e vambora. Bem, vamos começar aqui com o jogo grindador de todos os tempos, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Esse jogo, o melhor jogo do Yu-Gi-Oh! aí, que era viciante, você ficava horas e horas para poder pegar uma cartinha boa, né? E nunca vinha cartinha boa porque você era um azarado e desgramado, assim como eu. Pois é, existe um velhinho chamado Heishin, que é o inimigo que você enfrenta ali. Ele não é muito fácil de se derrotar, mas é possível sim, você consegue derrotar esse cara aí, entre aspas. Porque simplesmente o jogo não deixa você prosseguir em frente se você não perder para ele, sério. Então você pode, por exemplo, lutar contra esse velho e, sei lá, vencer ele 30 vezes, 40 vezes que você não consegue prosseguir no jogo. Então ele fica toda hora pedindo revancho, rematch para você e você fica lá igual um retardado mental, toda hora, toda hora estranhando, né? E aí simplesmente você precisa perder para ser desgramado, para poder finalmente você conseguir dar sequência aí no jogo. Então é um chefe que, mesmo que você ganhe, ele não deixa você avançar, você não pode ganhar dele, é impossível. Temos aqui o Mr. X do Resident Evil 2 Remake. Esse chefe aí que ficou bem icônico por esse ano e recebeu até umas cuequinhas de DLC. Interessante. É, você já ficava com um cagaço danado quando você ouvia os passos desse desgramado andando, mano. Porque simplesmente às vezes ele brotava no mapa e fica te perseguindo e que dá uma certa tensão, um arrepenho na espinha e no furigo que, meu amigo, e não importa o que você faça, você atire de bazuca nele, mano, você atire com raio laser, bomba atômica, não vai morrer. O máximo que você vai conseguir é fazer ele ficar parado por alguns segundos, aí você consegue fugir, escapar e fazer ele pelo menos tentar te perder de vista. Aí dá certo. Mas fora isso, né, nos momentos iniciais pelo menos do jogo, ali na parte principal da delegacia, é impossível derrotar o Mr. X. E você simplesmente vai só chorar e ficar com medo quando você ouve aqueles passos de obeso andando ali pelo chão. Lavos de Chrono Trigger. Lavos é o chefe principal de Chrono Trigger e você pode ali enfrentar ele algumas vezes no jogo, né? Mas acontece que a primeira vez que você encontra ele no Ocean Palace, simplesmente é 99% impossível de derrotar esse chefe. Isso porque, né, o jogo aí meio que faz força, né, isso acontecer pra história continuar. Então você meio que tem que morrer pra esse chefe pra história continuar. É possível derrotar ele quando você atinge lá o New Game Plus, que aí você já vai estar forte o suficiente pra conseguir peitar. Porque no momento que você encontra ele, pelo menos nesse primeiro momento, no Ocean Palace, você está muito fraco. Por mais que você, sei lá, evolua igual um retardado, eu acho que não dá pra derrotar esse cara. A não ser que você use hacker ou alguma coisa do tipo. É, mas ele é um chefe que é impossível derrotar na primeira gameplay, é feito pra você morrer. Mas que é um chefe derrotável. Então se você, sei lá, usar um hack ou simplesmente enfrentar ele no New Game Plus, vai desbloquear um final ali do Chrono Trigger. Um final secreto. É, o jogo ele é recheado com alguns finaisitos, dependendo ainda das circunstâncias, né? Ele desbloqueia finais, sejam bons ou ruins. Então esse chefe, inclusive, desbloqueia um final secreto, mas que inicialmente é impossível derrotá-lo. Talvez esse chefe seja um dos chefes mais criativos que existem nos jogos. E ele apareceu até numa lista aqui da gente falando dos pirateiros de prontão. Pois é, se você viu esse chefe e você não derrotou esse chefe, é porque você pirateou, muito provavelmente, Sirian Sam's 3. Sério. Ele tinha uma parada, um efeito anti-pirataria, né? Que simplesmente ativava esse escorpião louco, que ficava correndo bem rápido no mapa. E era simplesmente imortal. Ele te matava muito simples, muito easy, velho. Então você ficava cabreiro, mano. O cara pirateia o jogo, não sabe o que tá acontecendo. E começa a lutar com esse chefe que fica perseguindo ele ali a fase inteira. Imagina que loucura. Aí o cara fica falando, mano, o jogo tá bugado, não dá, o que aconteceu? Eu tô aqui há uma hora dando uma taxa de desgraça e não morre. Pois é, amigo. Comprasse o jogo e aí você foi trollado pelo escorpiãozinho imortal. Inclusive tem como matar ele você usando comandos de console que ficam ali no PC dentro do jogo. Tem um jeito de como matar sim. Então ele é meio que uma trollagem ali, mas que tem métodos pra se livrar dele, né? E se você não viu esse chefe e jogou o Zero Sense 3 pirateado, é porque às vezes eles conseguem burlar isso aí. Fazer um desbloqueio novo. E aí eles tiram essas trollagens, né? Paper Mario. Enquanto a maioria dos jogos do Mario ali é aquele joguinho de plataforma, a gente tem o Paper Mario. Que dá uma quebradinha e traz aí o Mario com um jogo de RPG em turnos. E é um jogo muito legal, por sinal. Principalmente eu adoro a artezinha de Paper Mario. É muito bonitinha. E logo ali no começo, né? Tá o Mario com a Peach de boa, padrão, né Mario? E aí, né? De repente surge nosso querido Bowser. Ele aparece lá, felizão da vida, né? E, claro, o Mario vai derrotar ele. Afinal de contas, quantas vezes o Mario já sentou a vara no Bowser, mano? Pois é. Mas acontece que aqui no início o Bowser ele tá com a Star Rod. Isso aí faz, né? Qualquer pessoa ter um desejo, o desejo que ela quiser. E assim, ele simplesmente se torna invencível. É, o Bowser usa um hack, basicamente, no início do jogo. E aí, não adianta, mano. Não adianta o que você faça, o que você tente fazer, o que você deixa de fazer. Você simplesmente não consegue derrotar o Bowser de forma nenhuma neste primeiro encontro. E aí, né? É o que dá, justamente, o jump, o salto inicial ali pro jogo pra fazer o motivo da história. Que é você avançar no jogo, se tornar forte pra conseguir lá na frente aí, finalmente, ter a sua revanche e derrotar o Bowser desgramado. Mas, que no primeiro encontro é uma luta de boss fight impossível. Full Idols de Demon's Souls. É, esse chefe aqui em questão, ele é um chefe que, ao mesmo tempo que ele pode ser inderrotável, ele é derrotável. É, eu vou explicar. É um dos primeiros inimigos ali, um dos primeiros chefes, né? Que você enfrenta no Demon's Souls. É um ídolo que tem a habilidade de ficar se multiplicando e te prendendo, soltando magia e por aí vai. Acontece que, se você não fizer um procedimento, que é subir lá no topo da igreja e derrotar, matar um prisioneiro que fica lá em cima, um velhinho que fica conjurando magia. Simplesmente vai ser impossível de derrotar esse chefe e ele vai ficar ressuscitando. Toda hora que derrota, o velhinho vai falar ali, né? Você vai ficar, o que que tá acontecendo aqui? Vai falar que os ídolos simplesmente não podem morrer. Então, toda hora que você entra e sai da arena, simplesmente esse chefe volta totalmente à vida. Então, é um chefe inderrotável. Mas que se você for lá e desmascarar o velhinho safado que tá te trolando, você simplesmente consegue derrotar e avançar no jogo simplesmente. Mas que pegou muita gente ali no desespero achando que esse chefe não dava pra ser morto. Ah, como deve ter acontecido, hein? E por último, aqui na lista, nós temos o Legner de Final Fantasy Tactics Advance. Esse jogaço é um dos melhores, o melhor jogo tático aí, de RPG tático. E quem não jogou, recomendo. É excelente. E esse chefe aí, ele simplesmente é o antagonista do jogo. E ele é tão forte, mas tão forte, que nos encontros que você encontra ele, ele é simplesmente invencível. Tanto que o objetivo das missões, né? Quando você luta com algum chefe, por exemplo, é derrote tal chefe, vença a batalha, por exemplo. Aqui não, na dele aparece apenas sobreviva. E é isso que você tem que fazer durante a luta de chefe com esse cara. Sobreviver, porque matar não tem como. É um chefe, então, muito poderoso e que o jogo simplesmente não deixa você derrotá-lo. E bem, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui é uma parte 2 de um outro vídeo que eu fiz. Então, eu sei que tem chefes que vocês vão pensar, caraca, eles não colocaram esse chefe aqui. Mas é porque eles já estão na parte 1 lá de outro vídeo, beleza? Então, se vocês quiserem ir lá, só dá uma pesquisada aí. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição pra vocês saberem, beleza? Então, esse aqui é o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Um beijo do popô. Fui! E... 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 E...